A Escola do Legislativo de Sergipe recebe, nos próximos dias 11 e 12 de julho, um simpósio dedicado à revolta de 13 de julho de 1924. O evento marca o centenário do movimento tenentista em Sergipe e é aberto ao público. Ao vivo do plenário, o repórter Milton Alves Jr. conversa agora com o presidente da Academia Sergipana de Letras, Anderson Nascimento, que é um dos palestrantes do simpósio. Boa noite, Milton, é com você. Boa noite, Valquíria Miron. Boa noite a todos que nos assistem pela tela da TV Alesi. A Assembleia Legislativa, por intermédio da Escola Legislativa, o deputado João de Seixas Doria, e também o Tribunal de Justiça, através do Memorial de Justiça, estarão realizando, nesta quinta e sexta-feira, dias 11 e 12 de julho, a atividade alusiva justamente ao centenário de 13 de julho, com o tema A Revolta de 13 de julho, em 1924. Na sexta-feira, nós teremos uma palestra ministrada por Anderson Nascimento, ele que é presidente da Academia Sergipana de Letras, sobre 13 de julho e a cidade. Para falar sobre esse evento, essa palestra, nós estamos novamente aqui, de volta à Casa Legislativa, Anderson, e de volta ao plenário aqui, Pedro Barreto de Andrade. Boa noite. Boa noite. É muito importante que se registre, principalmente, órgãos como a Assembleia, a ELESE, e o próprio Tribunal de Justiça, através do Memorial, para não se deixar no esquecimento do povo, essas efemérides cívicas, essas efemérides históricas, que contam certamente a vida, o episódio da vida sergipana. A Revolta de 1924 foi um movimento de quartel, de militares, que estavam insatisfeitos com o governo da República, principalmente, o presidente Arthur Bernardes. Então, ele dirigiu o país, na maioria das vezes, com estado de sítio e tal, e os militares de baixa patente do Exército fizeram um movimento que se denominou de movimento tenentista, buscando acabar com a corrupção, procurando o voto livre, a implantação da justiça eleitoral e essas bandeiras da democracia. E isso espalhou-se pelo território nacional a partir de um momento lá em São Paulo, que é a revolta do general Isidoro Dias, que é também conhecida como Revolta de Isidoro ou Revolta dos Esquecidos. E para fortalecer essas hostes militares, aqui houve uma sublevação no quartel do 28 BC, entre a noite do dia 12 e 13 de julho de 1924, em apoio a esse movimento lá de São Paulo. Então, os militares vieram às ruas, a cidade era uma cidade de pouco mais de 40 mil habitantes, a cidade era uma cidade dentro das quatro avenidas, a Avenida Coelho e Campos, a Avenida Pedro Calazans, e a Avenida Barão de Maruinha, a Rua da Frente, a Avenida Ivo do Prado. Então, o conglomerado populacional estava nesse espaço da cidade. E aí houve uma traqueada das metralhadoras, os fuzis, os movimentos dos militares pelas ruas, cercando o palácio, ocupando a estação férrea, indo para o quartel. E aí tudo isso aconteceu e os militares foram para a Praia Formosa e lá fizeram barricadas, trincheiras, colocaram canhões da Primeira Guerra Mundial, esperando naqueles acontecimentos de que as tropas federais viriam pelo mar, mas na verdade as tropas federais vieram pelo São Cristóvão, por Itapuranga, pela Jabutiana, não vieram pela praia, como esperavam que o desembarque acontecesse na Praia Formosa. A Praia Formosa, depois, um prefeito que era mainardista, Camilo Calazans, quando foi prefeito. Em 1930, baixou um ato denominando a Praia Formosa em Praia 13 de Julho. E a Praia 13 de Julho ficou na memória do povo em função desse episódio dos militares. Presidente, muito obrigado pelas informações. Lembrando, Valquíria, que todas essas atividades, elas são gratuitas, a Escola do Legislativo João do Sexto Agitório fica localizada aqui na Praça Fausto Cardoso e o Memorial da Justiça fica na Praça Olímpio Campos, com a diferença de cerca de 100 metros. E aí toda a população pode participar, sobretudo os profissionais da educação, os estudantes. Então, toda a população sejipana pode, merece, ser agraciado com essas aulas sobre a história sejipana realizado pela Assembleia e pelo Poder Judiciário.